Música Primeiro-ministro russo-chefe-soco-sira Atulabele envolve-a em artes marciais. Primeiro-ministro Kaira Lashanana Guzmão, Ratoiziz Ensenay e a fórum de diálogo e igualdade de gênero entre chefe-soco-sira. E aí no discurso, o primeiro-ministro Kaira Lashanana Guzmão, Ratoiziz Ensenay e a fórum de diálogo e igualdade de gênero entre chefe-soco-sira, Ratoiziz Ensenay e a fórum de diálogo e igualdade de gênero entre chefe-soco-sira. Ratoiziz Ensenay e a fórum de diálogo e igualdade de gênero entre chefe-soco-sira, Obrigado. Dina Maené, a diva vale para a NDS, mas com responsabilidade. Nós é co-declamar, de lápis, é não pulo de lápis junto a dólar e a doa polo doa. De a catarcasta, tiga pulo de lápis junto, a cor de vela. Agora, dina Maené, e me prendece, o serviço. Ade? Háu la cor errada, ou no roco. Há os carinhos, aos carinhos, aos carinhos, aos carinhos, Serviço da comunidade. Por se refiere a mim. Há a tomada que a tua fé de um serviço. Sim, sim, vale a mim. Também o serviço. Também, tem a Maené, tentou algum governo local. Governo e município. Antes, o governo votou na medida, ou de suspender a atividade Grupo Arte Marcial no Arte Ritual e a Território Nacional, tampa considera cria instabilidade. Equipa Cobertura, Gémen.